Mais uma vez na minha esquerda, Pires com a zona, bocada, o gol! GOOOOOOOL! Comebol, tentou na área, afasta o perigo, Vilches, rebote ainda com o Santos, Angulo, pode gritar! Lucas Pires com a perna esquerda lá pra dentro, na sobra! Até o fundo, aí no Juan Seco, passa atrás pro Sanches, ajeitou, achou, achou legal, é o gol! Foge da falta, vai invadir a grande área, olhos nos olhos contra o Henrique, rolou pelo meio, olha o gol!